Este livro dá voz ao que podia ter sido uma grande história de amor, pelas coisas belas, pelas emoções, pelas pessoas e pela vida. Eu, Martim, 24 anos, observo o desembolar da própria vida, vivendo num passado sempre presente, achando-o, no entanto, evaporar-se pelas suas mãos. Dele muito se saberá até às últimas páginas deste teatro. Ao longo desta viagem marcada pelo dramatismo associado à profunda solidão nascente, diversas personagens vão-se cruzando no seu caminho e, através dela, quase aos poucos desvendando um mistério que o faz vaguear-se em Roma, numa tentativa incessante de se encontrar a si mesmo. Até ao último, respiro. O meu, o suspiro. O meu, o suspiro. O meu, o suspiro. O meu, o suspiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL